Amigos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ledenir Coliveira, do canal Ledenir Coliveira, e o vídeo de hoje é um desafio, desafio plantando em cano de PVC. Quem criou esse desafio foi a Vilma Galvão. Bom, tá aqui eu tô cumprindo o desafio, eu fui desafiada pela Silene Cactus. Gente, quem ainda não conhece o canal da Vilma e o canal da Silene, vai lá conhecer. Vilma, um beijão pra você. Silene, um beijo pra você também, minha amiga. Bom, então vamos lá. Eu fiz aqui, gente, nesse cano, nesse joelho, né, de PVC, eu fiz uma cestinha, tipo uma cestinha, uma bolsinha. Eu amarrei um aramezinho aqui, que eu vou pendurar, e aqui eu pintei o cano que era branco, todo de prata, e colei essas fitinhas aqui que eu fiz, e vou pintar ele de vermelho. E depois eu vou tirar essa fitinha aqui, então ele vai ficar vermelho com pintinhas brancas, ou com bolinhas brancas não, prateadas. Então, gente, olha só, eu vou estar deixando em aberto esse desafio, tá? Quem ainda não fez, se sentir a vontade pra fazer, então faça, tá? Que eu vou deixar em aberto, eu não vou convidar uma pessoa específica. Porque eu já vi os vídeos do canal de algumas amigas que elas já fizeram. E eu pesquisei quem ainda não fez, tá? Por isso, então, que eu não vou convidar uma pessoa específica. Mas eu vou deixar em aberto, tá? Você que ainda não fez, vai assistir, ou estiver assistindo o meu vídeo, tá? Sinta-se convidada por mim, tá bom? Então, vamos lá, eu vou pintar, tá? Eu vou terminar de pintar, vou tirar, tá? Os adesivozinhos, e vou plantar. E depois que eu plantar, eu vou mostrar o vídeo plantado pra vocês. Eu não vou, gente, mostrar o passo a passo, tá? Eu vou já, quando eu voltar, vai estar já plantado. Então, é isso. Até já. Bom, voltamos aqui. Eu já tirei, né, a fita que eu coloquei. Esse aqui ficou até um pouquinho borrado, mas eu tirei e tá aqui, ó, nosso trabalhinho. Agora, eu vou plantar e vou mostrar plantado pra vocês. Eu não vou plantar juntamente com vocês. Então, vamos lá? Vou plantar e eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha só, agora tá plantado. Já finalizei, tá? Tá prontinho aqui. Eu coloquei esse ripsales de um lado e do outro. Ele vai ficar bem pendente. Tá? Ele vai ficar assim. Esse ripsales é uma planta muito linda. Eu achei muito fofinho. Ele é todo peludinho. Gente, tem um nome grande e estranho. Eu vou tentar pronunciar. É ripsales meshebriantemoides. Um nome bem grande, bem estranho, né? Ele é todo peludinho. E esse aqui já deu até uma florzinha. Tá aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Uma capa florzinha de semente, que agora vai dar semente. Mas ele já deu até flor. Olha só. Gente, eu amei fazer esse vasinho de cano de PVC, tá? Eu já disse que eu não vou desafiar ninguém, mas eu vou deixar em aberto pra quem quiser fazer. Me fez lembrar uma bolsinha, pras bolsinhas antigas, bolsinha retrô. Eu gostei bastante, tá? Um desafio maravilhoso. Vilma, mais uma vez, um beijo pra você. Silene, muito obrigada por ter me desafiado. Um beijo pra você também. Meninas do grupo Falando Sobre Pantas, eu quero deixar também um grande beijo pra vocês. Tá? E também quero agradecer a todos os meus inscritos. Os inscritos que já me acompanham há algum tempo. E os inscritos que acabaram de chegar no meu canal. Tá? Que Deus, assim, continue abençoando todos. Tá bom? Um beijão. Fiquem todos com Deus. Então, é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.